O amor é paciente, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrava, não procura seus interesses, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu te amo, Cristina. 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 Eu te amo. Eu não preciso de dinheiro, de fortaleza ou de fame Eu tenho todas as riquezas, baby, que ninguém pode cair Well, I guess you'll say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl I guess you'll say, what can make me feel this way? Obrigado.